Impacto nas representações de Hércules A interpretação de Kevin Sorbo como Hércules influenciou as representações futuras do personagem em várias mídias, estabelecendo um padrão para sua caracterização equilíbrio entre ação e mensagens positivas. Enquanto a série era repleta de cenas de ação e aventura, também transmitia mensagens positivas e moralmente edificantes legado na mitologia pop. A série ajudou a popularizar a mitologia grega entre o público mais jovem, despertando interesse por essas histórias clássicas vínculo com audiência diversificada. Hércules A lenda de um guerreiro atraiu uma base de fãs diversificada, desde crianças até adultos, devido à sua capacidade de entreter e transmitir mensagens universais e reformulação de conflitos épicos. A série frequentemente reimaginava e reinventava conflitos e histórias épicos, dando-lhes um toque contemporâneo legado duradouro do humor. O toque cômico e humorístico da série se tornou uma característica marcante, ajudando a se destacar no gênero de fantasia e aventura.